política, vamos falar de eleições, vamos falar de comunicação, qual é o impacto que você visualiza do uso das redes digitais nessa eleição, aqui em Glumenau especificamente? Certo, Alexandre. O que a gente tem que pensar é que a importância que está sendo dada para o digital nesse momento é por conta do afunilamento que as novas normativas das leis na campanha eleitoral foram empurrando os candidatos, ou seja, a diminuição do tempo, a restrição financeira e uma série de outros pequenos dispositivos que a justiça utilizou e que agora parece que só restou o campo digital até mesmo pelo fato das placas não estarem presentes nessa campanha, naquela modalidade dos anos anteriores que a gente via, parecia que quem tinha mais força em postes, primeiros aquelas placas de postes depois em placas, em terrenos, é que conseguia colocar sua campanha na rua e agora graças a isso o pessoal migrou para o digital acontece que o digital ele não vai salvar a praia de ninguém principalmente porque não pode ser feito o patrocínio dentro dos ambientes digitais nas últimas bate-papos que eu fiz aí informalmente e também consultorias aí prestadas eu falei que se um candidato hoje quiser fazer uma fanpage e achar que isso vai salvar a campanha dele eu recomendo que ele vá para a rua gastar a sola do sapato e pedir voto que vai valer mais a pena do que trabalhar numa plataforma digital mas sem uma plataforma digital ele não vai conseguir se eleger a grosso modo podemos dizer que as redes sociais não vão eleger ninguém nessa campanha mas sem as plataformas digitais ninguém vai se eleger é isso aí, é aquela coisa não é tudo, mas é importante, é uma ferramenta muito importante bem, vamos botar na cabeça, vamos lá, hoje o Blumenau tem cerca de 225, 230 mil eleitores é possível mensurar quantos desses eleitores estão no Facebook que é a principal ferramenta e desses 230 mil e quantos desses estão e quantos estão ativamente pensando em política porque também tem isso, né? certo, primeiro Alexandre, a gente tem que pensar o cenário desse nosso momento de comunicação então, a gente tinha a dificuldade da conectividade ou seja, em campanhas passadas o sinal do telefone não era tão bom certo? a gente sabe que o Vale tem uma série de problemáticas bairros da cidade que tem sombras mas o 3G agora está com uma amplitude maior do que em outras campanhas a gente tem campus de Wi-Fi quando eu digo campus, é desde um ônibus intermunicipal que tem Wi-Fi às vezes um terminal de ônibus um parque Ramiro correto, uma universidade então eu tenho possibilidades de me conectar então o primeiro ponto é a conectividade que foi resolvido segunda parte, o equipamento que nesse caso são os smartphones os dados do IBGE deixam bem claros que a gente tem mais celulares do que pessoas então, automaticamente todas as pessoas têm um celular e esse celular não é mais aquele celular simples quase que indestrutível, né? de há poucos tempos atrás onde as únicas duas funções boas eram a lanterna e talvez aquele game da serpente para passar o tempo na fila de um banco então quase todos os telefones têm possibilidade de acessar a internet e as operadoras não vendem pacotes sem acesso de dados então, a gente tem o aparelho e o terceiro ponto que na minha visão é o mais importante é o medo que a gente tinha da tecnologia e como que a gente sabe que a tecnologia está popular quando as pessoas das classes mais humildes passam a utilizar o dispositivo muitas vezes até para dar amplitude nos seus negócios quando a gente vê uma empregada doméstica utilizando o WhatsApp para marcar a hora na casa de uma pessoa que ela vai realizar o trabalho uma manicure que enche a sua agenda fazendo confirmações via WhatsApp as fontes de um veículo de comunicação de um rádio, de um jornal participando pelo WhatsApp ou o ponto mais básico quando a nossa mãe está no WhatsApp nos informando de itens que têm que ser comprado no mercado então, ou seja, a gente tem uma população conectada e quando eu digo conectada a internet, no imaginário de muitas pessoas é aquele desktop e não, para muita gente a internet começa no celular ela nunca conheceu a internet de outro jeito então, se a gente pensar em todos esses aspectos quase toda a população de Blumenau está conectada se não estão todos mas um membro de cada família está conectado lembrando que não é só o Facebook o WhatsApp também é muito importante que é a conectividade então, quer dizer nós temos o elemento digital para ser trabalhado o campo digital, digamos assim certo? o outro aspecto que você questionou é quanto a efetivamente o uso disso se os candidatos será que os candidatos conseguem chegar até lá? será que isso pode ser estabelecido? e aí eu volto a alincar com aquele primeiro ponto a parte de bater perna pensem da seguinte forma a partir do momento que um candidato faz uma visita numa família, por exemplo faz aquela coleta de dados que sempre fizeram não é algo novo dessa mentalidade digital saber a data de aniversário do eleitorado dele quantos filhos tem em casa por que ele quer saber isso? para ver se o jovem já tem 16 anos e vai votar certo? e aí nesse instante ele pega o número de celular aquele número que tem o WhatsApp e tem a possibilidade de colocar o santinho digital dele na palma da mão do eleitorado no momento de necessidade para pedir um voto vamos lá você falou não é só o Facebook é o WhatsApp vamos começar pelo Facebook que é a ferramenta que se espalha que se expande eu queria que tu me ajudasse a explicar para quem está nos acompanhando no carro em casa ainda engatado no trabalho como é que funciona essa entrega de conteúdo pelo Facebook certo o conteúdo do Facebook ele é segmentado ou seja a timeline a tela de entrada de cada um é diferente cada pessoa tem uma timeline customizada de acordo com as suas características preferências e interações o algoritmo que rege isso se chama EdRank e basicamente ele entrega o conteúdo para as pessoas que tu mais interagem pessoas que eu interajo eu recebo o conteúdo pessoas que eu não interajo eu não recebo o conteúdo se ele tiver que priorizar entre o conteúdo de uma fanpage e de uma pessoa ele dá preferência para a pessoa e não para a fanpage então se hoje um candidato cria uma fanpage e as pessoas não interagirem com ela o conteúdo não vai ser entregue se eu botar na ponta do lápis em porcentagem isso daí em percentual uma fanpage que tem um milhão de pessoas que curtiram aquela página aquela página entrega para entre algo em torno de dois e meio a três por cento não chega a três por cento e vale lembrar que eu consigo ampliar a entrega disso se eu patrocinar se eu pagar e essa é a grande sacada do facebook porém na campanha eu não posso fazer isso porque é contra as normativas do tribunal superior eleitoral mas a gente tem visto muitos candidatos ainda fazendo na página pessoal e nesse caso para quantos tu entrega certo mais média eu sei que isso não é um número fechado é um número estimado não é só a gente pegar qualquer página e pensar é dois e meio por cento daquilo que vai ser atingido impactado se tu tens mil é muito pouco é muito pouco as pessoas não tem clareza disso porque é uma complexidade muito grande de informações chegando como você falou cada timeline é diferente vamos imaginar que esses duzentos e trinta mil eleitores estivessem no facebook seriam duzentas e trinta mil páginas diferentes timelines diferentes mais ou menos isso correto e um outro ponto que tu lembrou o momento que a gente vive não é propício para falar sobre política e quando eu digo falar sobre política é pelos ânimos exaltados que a gente tem então não é pelo lado de ser coxinha ou pelo lado de ser petralha mas as pessoas não querem falar de política parece que estão saturadas e me corrija se eu estou errado e eu queria saber onde é que está esse cérebro dessa máquina chamada facebook mas ele parece que entende poxa vida esse cara aqui nunca se interessou por política então não vou entregar conteúdo político por outro lado esse aqui gosta então ele parece que cria teias em termos de afinidades de gosto então o que tu mais te interessa talvez tu vá receber mais conteúdo nesse sentido qual a sua avaliação é isso mesmo ou não é bem assim correto Alexandre o nome disso dessa mentalidade que a máquina tem é machine learning ou seja a inteligência artificial por trás da máquina quer ver um exemplo bem simples de como os ouvintes conseguem entender isso é quando eu compro um produto em um e-commerce e logo abaixo ele já me diz produtos relacionados que talvez eu possa me interessar ou quando eu consumo uma determinada pauta de um veículo de comunicação leio uma matéria no site e embaixo ele já vai me listando matérias que são parecidas e que provavelmente o leitor vai ter alguma facilidade de consumir aquele conteúdo logo uma pessoa que não consome política no seu dia a dia as notícias relacionadas a políticas a interação com política na sua timeline não vai receber política por isso que muitas vezes as pessoas tem uma falsa ilusão do que o mundo está tratando como assunto em um determinado momento porque primeiro o estranhismo é deixado de lado algo bem pontual se a minha timeline for de coxinhas e daqui a pouco aparece um mortadela o que eu faço vou lá cancelo a amizade com mortadela certo se eu for de um time de futebol A e começa a aparecer um time de futebol B eu vou lá bloqueio aquele outro time de futebol se eu continuar nessa linha de atividade com o passar do tempo a minha timeline só vai ter coxinha e só vai ter time de futebol A parece que todas as pessoas somam forças ao meu discurso porque o Facebook consegue fazer isso através desse filtro invisível que é a inteligência da máquina ele te deixa num ambiente confortável e favorável pra que você fique ali dentro de acordo com conteúdos que te satisfazem então isso é muito perigoso porque faz com que as pessoas tenham uma visão de mundo afunilada por isso que é sempre importante a gente ter um representante de cada classe certo pra gente poder saber o que o mundo tá falando conseguir entender isso são 18 horas esse é Moisés Cardoso um dos caras que mais entende de comunicação digital aqui na nossa região ele fica com a gente mais um bloco daí vamos também tentar aprofundar um pouquinho sobre o WhatsApp Facebook não é um bichinho inofensivo ele mexe com a gente ele é muito inteligente são 18 horas já vamos a um rápido intervalo já voltamos e aí